A CIDADE NO BRASIL Se você quer me comparar a um animal extremamente inteligente, carinhoso... Que cuida ferozmente da sua comunidade e de quem ele ama... Pode me comparar. Suas ofensas não fazem mais sentido pra mim. Eu faço parte de uma comunidade que preza a união, a alegria e a força. Precisei me conhecer e aprender a ressignificar o meu lugar no mundo e na sociedade. O que você diz sobre mim me mostra quem é você, não o contrário. Com a minha ancestralidade, encontrei sabedoria pra ficar em paz com quem eu sou e ignorar o que não me acrescenta. Eu represento na pele um povo que já nasceu livre, mas que mesmo assim precisou lutar em busca da sua vida e liberdade. Conhecendo a nossa verdadeira história... Estamos retomando o orgulho que carregamos em toda extensão do nosso corpo. O que te incomoda me dá força. O que te incomoda é a minha força. Então entenda, a minha pele não é o que me define como pessoa. É o que me identifica como povo. Nós somos a pluralidade e a diversidade que existe nesse país. A história precisa ser recontada e reparada. Não há mais nada que possa nos parar. A história precisa ser recontada e reparada.